Bom dia, mulher guerreira. Nosso texto hoje é Provérbios 4, 13. Diz assim a palavra do Senhor, apega-te à instrução e não alargues, guarda porque ela é a tua vida. Leitura promove crescimento. Houve um tempo em que ler era mais popular do que assistir à TV. Imagine só, você deve estar se perguntando quem tem tempo para ler. Ruth Graham dizia para suas filhas, continue lendo e vocês serão educadas. É fácil pensar que você não tem tempo para ler, mas simplesmente carregar um livro para todos os lugares aonde você vai, faz com que muitos livros sejam lidos. Experimente marcar no relógio pelo menos 10 minutos por dia para a leitura de um livro. Pode parecer pouco, mas você vai concluir muitos livros desta forma. A leitura pode cumprir um papel importante no seu crescimento espiritual. Ler a Bíblia diariamente é de suma importância para a sua vida, pois ela é a palavra de Deus revelada e enviada para nos ensinar e guiar. Por isso precisamos ler e procurar conhecê-la melhor. O Salmo 119,11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o mesmo Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que preciosidade temos nesses dois versos de Salmos? À medida que lemos e estudamos a palavra de Deus, não importa quanto tempo você se converteu, essa leitura nos ajuda a identificar as mudanças que ainda precisamos fazer. Por meio dela, o cristão alimenta o coração e a mente com a verdade revelada. O Salmo 101, o Salmo 1, de 1 a 2, diz, feliz é aquele que não segue os conselhos dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Cristãos fortes e maduros são aqueles que reconhecem a necessidade da permanência com a Bíblia, meditando em seus ensinamentos e extraindo dela o alimento que os manterão vigorosos na jornada. Pense nisso, vamos orar. Querido Deus, abra meus olhos para que eu possa compreender tua sabedoria e os teus princípios para a minha vida, lendo a Bíblia durante esta semana. Ajude-me a colocá-los em prática na minha vida. Conduza-me a ter palavras sábias para ajudar aqueles que estão precisando de socorro à minha volta, que eu seja um instrumento em tuas mãos. Abençoa cada mulher que tem acompanhado esta devocional. Senhor, toma cada causa diante de ti. Senhor, alcança esse coração, Senhor, afrito, este coração, Senhor, Deus, que está necessitando de socorro. Pai, esta mulher que está confiando em ti, Senhor, para restaurar a família, para libertar, Senhor, o esposo. Deus, cada uma dessas mulheres, ó Deus, que confiam, Deus, na tua palavra, que sabe, Deus, que é a nossa regra de fé e prática, Senhor, para sermos pessoas melhores. Deus nos conduza, Senhor, a uma semana de paz. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, confiando que é o Senhor, ó Deus, que tem cuidado de nós em todos os momentos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, mulher valente. Deus abençoe o trabalho de suas mãos. Que o Senhor te dê graça e sabedoria em todo o tempo. Amém. 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 Obrigado.